Boa noite, Sr. Presidente, os demais vereadores, vereadora, a toda a imprensa escrita, falada, a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Gostaria também de deixar o meu apoio ao vereador Waldir, pode contar comigo. Vamos trabalhar juntos, sim, vamos para Campinas, vamos ver tudo que for possível para a melhoria daqueles moradores do Castelane. E sobre as reciclagens também, vamos procurar os empresários que acolhem essas reciclagens e os catadores para nós ver o que vai ser melhor fazer para todos esses catadores, que merecem. E eu tive a oportunidade de acompanhar um caminhão, catador de lixo, e você precisa ver o quanto de reciclagem que ainda vai nesse lixo. Vai muita reciclagem, porque o catador, ele não separa ali na hora da correria, na hora do pegar, ele vai pegando e jogando no caminhão. Vai garrafa pet, vai caixa de papelão, vai várias reciclagens, vão junto e é pago. No final do ano, nós munícipes de Capivari, os moradores pagam por esse lixo que é levado no caminhão. Também gostaria de agradecer ao Gamaliel também, a guarda por estar fazendo um plantão também de vez em quando, não é sempre que fica ali o carro da guarda, mas está fazendo um plantão ali na ponte do Padovani, a polícia militar também, esses dias estava lá também fazendo um plantão. Estava fazendo uma ronda ali também no bairro Moreto. E não só ali no bairro Moreto, também esteve ali na Morada do Sol fazendo uma ronda. A guarda está sempre passando por ali, pelo Parque Ecológico. Eu gostaria de agradecer à guarda pelo trabalho que ela vem prestando e que essa ronda se aumente cada vez mais. Eu acho que a guarda municipal é muito importante para a Capivari. Ela faz um trabalho muito importante. Então, nós vereadores teremos que ver o que é melhor para a guarda, que é o melhor para os moradores também. Porque eu vejo, diminuiu bastante também ali no bairro Moreto, ali na ponte já. Eu vou de manhã ali, então já não tem mais aquela quantidade de pessoas que ficavam ali, diminuiu um pouco, eles esparramaram. Por causa que a guarda vem, passa, para, fica uns minutinhos ali, sai, depois volta de novo, dá uma ronda no bairro, volta, dá uma parada ali. Então, eu gostaria de agradecer ao Gamaliel. E todo o grupo da guarda, a determinação que eles trabalham, ali na Morada do Sol também, que tem um foco bem grande ali também. Eu gostaria de deixar registrado também. Senhor presidente, eu gostaria também de pedir ao executivo, ao prefeito, um olhar mais carinhoso pelo bairro Morada do Sol também. Eu estive andando ali e aquele asfalto e o tapa-buraco está necessitando urgente ali. E eu acho que, nesses dois anos e poucos de mandato meu, eu acho que foi muito pouco feito ali no bairro Morada do Sol, no bairro Porto Alegre, que nem a Gil falou aqui, a vereadora Gil comentou sobre o Cabral, já faz mais de cinco, seis anos que o bairro Morada do Sol sofre com uma caixa de esgoto que tem ali. E nunca foi-se resolvido aquele problema. Eu acho que o Cabral deveria, sim, dar uma olhada mais ali para o bairro Morada do Sol. Acho que foi o Denildo também que comentou, o Tarsila. O Tarsila sofre muito ali. O Porto Alegre também está tendo uma melhora agora que está fazendo uma construção lá. Melhorou bem, em vista do que era. Mas o Tarsila, a Morada do Sol, aquele Vila de Capri lá embaixo, ela está insuportável. A parte de esgoto, o Cabral precisa melhorar muito ali. Principalmente aquela área da Morada do Sol. Eu falo da Morada do Sol porque eu moro lá e passo lá todo dia. Então, não tem como não passar ali naquela área verde que tem ali embaixo, na Érico Viríssimo. Se acompanhando ela ali, é de se dar vergonha. E quando você liga, aí vem um caminhão-pipa, retira, leva para o Porto Alegre, resolve aquele problema. Dali três dias, transborda de novo, você liga de novo. Mas até você ligar, aquilo ali já jorrou pelo asfalto, pela aquela área ali que tem embaixo ali, e os munícipes vêm em cima do vereador. Vai buscar na casa. Vem aqui para você ver, que se eu falar, você não vai acreditar. Vamos ali embaixo, ali, para você dar uma olhada. Desce ali, aí você desce lá, vai falar o quê? Para o eleitor, para o cara que paga a conta de água e luz. Não tem resposta para ele. Você liga para o Cabral, vem o caminhão. Eu acho que tem que se resolver aquele problema. A Gil colocou bem também aqui, a Ismael Bueno. Está uma vergonha aquela ali. Foi feito um trabalho ali, excelente, ficou bom, ficou maravilhoso. Agora você passa ali e dá vontade de chorar. Porque é uma vergonha aquela avenida ali. Uma parte, vereador. Inclusive, a Ismael Bueno foi asfaltada por um recurso nosso. Foi o recurso do Ricardo Izar, custado pelo vereador. E a gente fica triste mesmo de ver. Todos os asfaltos que tiver na cidade de novo, tem que ter uma programação. Por exemplo, vai passar o quê aqui? Tem que passar enganamento? Vamos passar antes de fazer o asfalto. Deveria ter feito isso antes, não é, vereador? Senão é um absurdo. Eu fico triste de ver, sendo picada a rua Ismael Bueno, onde foi investido mais de 280 mil reais ali. E ali, a gente fica muito triste com isso, não é, vereador? Obrigado pela parte. Mas eu também gostaria, também, deixar já aqui registrado, Valdir, que nós fizéssemos uma visita ali na base de saúde, aquele posto que está sendo construído ali no Jardim Primavera. Ele já se iniciou lá, já. Já um tijolinho ali, uma coisinha. Nós saímos lá para fazer uma visita, que é verba do Ricardo Izar também. Ali também foi. É só isso que eu queria dizer. E uma boa noite a todos.